Então, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Luciane. É um prazer muito grande estar aqui no Enampark, apresentando esse trabalho, Experiências Projetuais em Edificações Penais. Professora Luciane é uma parceira muito querida da Universidade Federal de Mato Grosso e, graças a ela, na verdade, nós conseguimos aí compilar esses trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito do PISAC. E a minha missão é lhes apresentar hoje o PISAC, o NUESP e os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito do NUESP, enquanto que a professora Luciane lhes apresentará alguns dos resultados de algumas das ferramentas e de alguns dos trabalhos que já vêm sendo desenvolvidos no âmbito aí de um dos nossos projetos junto ao Ministério da Justiça e o Departamento Penitenciário Nacional. Então, eu vou lhes falar rapidamente um pouquinho da pesquisa em arquitetura penal, do histórico, não é? Na verdade, do NUESP, que é o Núcleo de Estudo e Edificações Especiais Penais. Há algumas das pesquisas que temos desenvolvido em arquitetura penal, não é? E vou comentar um pouco as condições das penitenciárias brasileiras e vou apresentar o padrão de balance scorecard para o projeto de arquitetura de edificações penais. A professora Luciane vai entrar em avaliação pós-ocupação e estabelecimento penais, avaliação de desempenho na fase de projeto, que também é uma proposta específica para edificações penais. A simulação computacional aplicada ao projeto de edificação penal, como apoio à proposição de políticas públicas e a interoperabilidade entre plataformas digitais e o processo de projeto de edificações penais. O primeiro item, então, é PISAQ, Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído. todas as vezes que eu falo no PISAQ, eu fico muito feliz, né? Eu sinto muita alegria. Ele é um empreendimento hoje do PCTEC, do Parque Científico e Tecnológico da UNB, e ele é resultado de uma parceria, não é? Que começa lá atrás. Hoje ele está sendo instalado no campus da Arce Ribeiro, então essa é uma imagem em 3D, e aqui vocês podem ver, não é? No lado superior direito a praça de protótipos e no esquerdo os blocos, não é? Que compõem aí a nossa estrutura, não é? Ele foi todo, ele foi todo trabalhado num projeto que é muito flexível, não é? Com um paisagismo que busca aí o resgate da integração, não é? Do cerrado e tem, sem dúvida alguma, um ambiente aí de inovação e que permite que a gente exercite uma série de soluções, não é? Inovadoras e sustentáveis para a indústria da construção. E aí eu vou falar rapidamente para vocês um breve histórico, isso começou em 2009, não é? Quando dentro do LACIS, do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade, que é um laboratório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da FAO, o UNB, nós trabalhávamos na busca do que a gente chama de modelos de inovação para a cadeia produtiva da indústria da construção. Nossa preocupação sempre foi, não é? Inovação de processos e produtos da cadeia produtiva da indústria da construção. Naquele mesmo ano, nós encontramos a BRE, que tinha estratégia para vir ao Brasil, não é? Em parceria com as universidades locais, então eles buscavam universidades locais para que eles pudessem trazer, não é? Toda a expertise deles em inovação. E a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que implantou o PIT, Programa de Inovação Tecnológica, que coincidentemente eu também fiz parte do PIT, coordenava um dos projetos do PIT, não é? Que era o conhecimento, a área toda de conhecimento, a produção de conhecimento relacionada à cadeia produtiva da indústria da construção. Então, em 2009, essas três instituições, conseguiram aí se unir para conceber o PISAC, esse parque, à luz justamente do Parque de Inovação da BRE, né? Da Build Research Establishment. Em 2011, nós conseguimos uma assinatura de uma carta de intenções, então, aqui está a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a BRE, o ministro Mercadante, o secretário de Ciência e Tecnologia do GDF e o professor Alessandro, representando a Universidade de Brasília. Em 2014, nós, então, assinamos, né? A Universidade de Brasília assina o convênio para a realização do plano de trabalho que foi aprovado na FINEP. Com a FINEP, nós recebemos um recurso para a construção, o desenvolvimento do plano de governança, desenvolvimento de toda a questão de uma plataforma de trabalho e assim por diante. O PISAC, a partir daí, a partir de 2014, nós começamos o seu processo de implantação, ele era para ser implantado no Gama, na faculdade, o NB Gama, nós tínhamos lá uma área de 20 mil metros quadrados, mas em 2017, a partir do momento que nós já tínhamos o plano de governança desenvolvido, que nós tínhamos o plano de negócios desenvolvidos e que nós tínhamos o plano de arquitetura desenvolvido, nós, em 2017, nós chegamos à conclusão que nós não conseguiríamos implantar no Gama, porque nós tínhamos um problema muito sério com a questão da licença ambiental, da infraestrutura que não existia. Então, nós chegamos à reitoria da Universidade de Brasília e dissemos à professora Márcia, que era, então, a reitora, e dissemos, nós não temos condição de fazer o PISAC, nós precisamos devolver o dinheiro para a FINEP. E a professora Márcia achou um absurdo, falou de forma alguma, nós não podemos fazer isso, então, nós vamos transferir vocês para o campus Darcy Ribeiro. Então, nós fomos transferidos para o campus Darcy Ribeiro e fomos incluídos no PCTEC como uma plataforma tecnológica. E a plataforma tecnológica, ela é um conceito, não é? É muito ligado ao marco legal de 2018, o marco legal de inovação de 2018, e que as plataformas tecnológicas específicas, de foco específico, como a nossa, não é? Que tem o foco aí na cadeia produtiva da indústria da construção, ela tem a finalidade de facilitar a comunicação e de fomentar a parceria entre detentores de interesse, entre stakeholders, não é? Implementando aí projetos que atendam a demandas de pesquisa e desenvolvimento e capacitação, com foco em inovação, sustentabilidade e resiliência, considerando o ciclo de vida da edificação, do ambiente construído, planejamento, construção e operação. E a gente vem atuando também como fórum para discussões de ciência e tecnologia, mecanismos de regulação e estruturação de políticas públicas para o setor, a partir dos resultados dos nossos trabalhos, a partir do resultado da nossa pesquisa, que a gente consegue oferecer uma solução ao setor público. Então, hoje nós estamos dentro do PCTEC, temos a Finatec, que é a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos da Universidade de Brasília, uma das fundações credenciadas pela UNB, como a nossa parceira responsável pela gestão financeira. Hoje nós temos uma governança que é composta de um conselho deliberativo, temos um conselho consultivo que está sendo montado neste momento, porque tudo isso se concretizou, se consolidou o ano passado, então hoje nós temos esse organograma estruturado, temos todo um arcabouço, pode dizer assim, de funcionamento, de operação em place, e nós também temos os nossos empreendimentos. Então, hoje o PISAC, ele tem o NACI Central, que é o Núcleo Central das CHICs, que é ligado ao Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, e nós temos como objetivo instalar aqui o Núcleo Central, que vamos concentrar o levantamento de todas as, de todos os trabalhos que forem feitos em cidades, em centros urbanos, em parceria com o Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Cidades Humanas Inteligentes e Sustentáveis. Nós temos a Praça de Protótipos, que é um espaço aberto, onde nós desenvolvemos, testamos e demonstramos informações, tanto de processos de projeto, como processos construtivos e também processos operacionais. Nós temos, então, o NUESP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificações Especiais, não é? Eu vou falar um pouquinho dele. O LACIS, que uma vez foi mãe, era mãe e pai do PISAC, agora é filho do PISAC, virou filho do PISAC, não é? Porque o LACIS foi todo no âmbito do NACIS que nós desenvolvemos todo o projeto, mas hoje nós fazemos parte do PISAC, o PISAC nos abraçou. A Universidade BIM, não é? E o SET, que é um projeto que está com foco aí já de uma arquitetura relacionada ao espaço. Então, o NUESP é o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificações Especiais, ele é focado na edificação penal, na edificação escolar e na edificação hospitalar, e nós temos aí, não é? a pesquisa como vetor de integração da indissociabilidade do objetivo maior da universidade, que é pesquisa, ensino e extensão. Isso é muito importante, porque todos os nossos trabalhos, de fato, trabalham com esses três grandes vetores, não é? No desenvolvimento das soluções. O Núcleo de Estudo e Pesquisa de Edificação Especial Penal no ESP, então, ele nasceu no LACIS, também, ele foi uma proposta do LACIS, ele vem sendo desenvolvido desde 2006, com a participação do professor Augusto Cristiana Prata Esteca, que foi professor colaborador, né, voluntário até o ano, acho que passado, e a partir de agora ele é pesquisador colaborador do PISAC e hoje ele é o coordenador do NUESP, não é? E desenvolve um trabalho muito importante, principalmente relacionado à arquitetura penal, tem dado uma super contribuição. Então, o NUESP penal, ele visa o desenvolvimento da cadeia produtiva de edificações penais, então, aqui já tem, não é? Importante a gente relatar que aqui já tem uma contribuição que a gente vinha trabalhando a cadeia produtiva da indústria da Constituição e hoje nós já estamos trabalhando a cadeia produtiva de edificações penais, a cadeia produtiva de edificações habitacionais, a cadeia produtiva de edificações escolares, não é? Mas a penal trabalha dentro de uma ampla perspectiva do sistema jurídico penal no qual ela está inserida, não é? Então, o NUESP, nesse contexto e nessa perspectiva, ele busca contribuir para a correta aplicação da pena, o respeito da condição humana do sistema penal, a reinserção e inclusão sociais dos presos. E mais recentemente, a gente vem trabalhando muito na qualidade, não é? Do espaço para todo o usuário, e aí são desde as pessoas privadas de liberdade, aos agentes e aos visitantes. O tema principal de pesquisa no NUESP é arquitetura penal, não é? E a cadeia produtiva de edificação penal, mas a arquitetura penal voltada para a edificação que é destinada ao cumprimento de medidas judicial, especialmente a edificação que envolve algum nível de privação de liberdade, não é? A prisão, penitenciária, cadeia pública, segurança máxima, semiaberto e assim por diante, não é? Então, a arquitetura penal inserida no âmbito da cadeia produtiva da indústria da construção, processos e produtos, ela precisa de todo esse, de toda essa inserção e de toda essa pesquisa para que a gente consiga realmente avançar nas soluções, não é? De projeto, nas soluções de construção e nas soluções de operação. As pesquisas que vêm sendo desenvolvidas por meio de projetos, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, na graduação, pelo meio de desenvolvimento de projetos de arquitetura, prisões e centros sócio-educativos, na extensão, projetos de desenvolvimento de pesquisa para fortalecimento da arquitetura penal e da cadeia produtiva de edificação penal, e na... Ué? Desculpe. E na pós-graduação, com o trabalho de mestrado e de doutorado. Na graduação, hoje, nós temos um trabalho que ele é desenvolvido no projeto arquitetônico 6, PA6, com foco na edificação penal. Essa disciplina, ela já vinha sendo estruturada desta forma, mas a partir, não é? Da pandemia, essa estrutura, ela ainda ficou mais fortalecida. Ela está dividida em quatro unidades. Nós temos uma unidade de fundamentação, uma unidade de concepção, uma unidade de desenvolvimento de projeto e uma unidade que a gente chama de resultados e avaliação. Então, os alunos são levados, a partir do momento que eles trabalham em grupo, a, no primeiro momento, produzirem toda a fundamentação da disciplina, por meio de levantamento do que determina e condiciona a edificação penal, tanto política, econômica, socialmente, culturalmente, ambientalmente. Eles são levados também a analisar projetos de edificações penais e a buscarem soluções técnicas dos seus, dos sistemas construtivos e dos vários subsistemas. E aí partem para a concepção e para o desenvolvimento do projeto, que desde o ano passado eles precisam que sejam desenvolvidos ou em Revit ou em Arquicad. Então, já tem também aí toda uma introdução, não é? Uma fundamentação muito básica com relação ao BIM, pelo lado da arquitetura, e trabalhamos também com as... Esse semestre nós introduzimos a impressão 3D como uma possibilidade. Então, eles trabalham com o desenvolvimento a nível de estudo preliminar, não é? De uma tipologia que eles mesmos definem, não é? Então, pode ser masculino, feminina, pode ser de penitenciária de segurança média, de segurança máxima, e aí tem uma série de critérios que é utilizado. Então, nesse caso aqui nós temos um projeto que é masculino, ela é recuperativa, então ela foca muito na reinserção, no trabalho, na educação, é de segurança média, não é? Ele atende a LEP, que é a lei que determina toda a questão da edificação penal, mas vai um pouco além da realidade e é de grande porte. E esse aqui já é um detalhamento, não é? De sistema construtivo e de celas que são desenvolvidas, não é? A partir do semestre que vem eu pretendo fazer um convite, a professora Luciane, ela não sabe ainda, eu quero fazer um convite a ela para que ela dê um módulo dessa disciplina, para que a gente também inclua a questão da simulação em algumas das soluções, para que a gente possa, dentro do processo de projeto, trazer todas essas disciplinas e a importância da integração de todas essas disciplinas no desenvolvimento do projeto. Esse é um outro projeto de centro socioeducativo, um projeto que ficou muito interessante e que contribui a partir do momento que ele oferece um espaço de vivência muito inovador e, ao mesmo tempo, também de atividades de reinserção muito interessantes para o jovem privado de liberdade. E assim por diante, são vários trabalhos. Ao longo desses anos, desde 2006, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos. Esse aqui são só alguns exemplos de que, de como que esses trabalhos são apresentados no final, a nível de estudo preliminar, para que vocês possam ter uma ideia. Esse aqui é um trabalho muito interessante, que é um trabalho que foca nos critérios de sustentabilidade para edificações penais. Ele foi desenvolvido todo com base no BREAM, que é uma certificação inglesa, a primeira certificação inglesa, e também um trabalho desenvolvido pelo Norman Foster, quando ele estrutura todos os critérios ambientais de uma edificação. Então, essas duas alunas fizeram de maneira brilhante uma sobreposição do BREAM e dos critérios de sustentabilidade apresentados pelo Foster e identificaram todas as prisões que foram certificadas BREAM na Inglaterra e alocaram dentro de cada um dessas categorias, considerando as categorias mais importantes dentro de cada uma dessas prisões. Então, esse trabalho, eu acho que é um trabalho muito interessante, referencial, para que a gente, que na verdade foi um pequeno embrião, que mais tarde nos deu aí o que nós chamamos do Balance Score Card para edificações penais, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Então, na nível de pós-graduação, nós temos aí o mestrado, doutorado e disciplinas de estudos especiais, nós temos o mestrado e doutorado do professor Augusto Esteca, que sem dúvida alguma nos dá aí um avanço no tema da arquitetura penal, da qualidade da arquitetura penal, nos critérios e nos requisitos da arquitetura penal, revisitando inclusive e interpretando, reinterpretando, pode-se dizer assim, os fundamentos do panóptico aplicados dentro de um outro contexto, e as disciplinas de estudos especiais, onde a gente vem desenvolvendo uma série de estudos, desde, por exemplo, processo de manutenção e edificações penais, eficiência energética e edificações penais, a questão do orçamento de edificações penais, todos os desafios a partir do momento que nós utilizamos o BIM e nós precisamos orçar e assim por diante. Então, nós olhamos de uma gama bem ampla, processos e produtos, não é? No processo aí de produção da edificação penal. E a extensão no NUESP, o que nós podemos ressaltar é esse trabalho que vem sendo desenvolvido junto ao DPEM, não é? O Departamento Nacional, onde a gente vem desenvolvendo aí projetos referenciais, nós construímos um protocolo BIM, não é? E a gente vem inovando numa série de ferramentas, a professora Luciane vai lhes mostrar algumas desses resultados, e o que é muito interessante nesse processo é que nós já vínhamos construindo uma auditoria BIM, não é? E no projeto do DPEM, nós conseguimos, então, consolidá-la e ela vem sendo aplicada, e hoje nós temos a oportunidade de levar isso para outras organizações, a partir, inclusive, de um projeto que é bem recente, junto ao Ministério da Economia, onde nós estamos implementando a célula BIM no PISAQ, não é? Então, é fruto deste trabalho que começou lá atrás, passa pelo DPEM e agora dá esse, dá mais esse espaço, mais esse salto como célula BIM, não é? Então, toda essa geração de conhecimento tem sido, sem dúvida alguma, uma oportunidade de fortalecer o nosso sistema de aprendizado, de fortalecer o nosso sistema de inovação interno, e isso tem nos dado, sem dúvida alguma, uma, é, muito, muita satisfação, não é? No que a gente consegue avançar. E entre, entre esses, esses estudos, entre esses resultados que a gente vem, vem trabalhando, nós temos, sem dúvida alguma, avançado na caracterização da cadeia produtiva de edificação penal. O termo cadeia produtiva de edificação penal, ele cunhado por nós, dentro do próprio PISAQ, a partir do momento que nós saímos lá da cadeia produtiva da indústria da construção, e a gente tenta entender essa cadeia produtiva, caracterizar essa cadeia produtiva, e quando a gente trabalha com edificações tão específicas, com ambiente construído tão específico como a edificação penal, nós começamos também a caracterizar a cadeia produtiva que é específica, não é? Desse, dessa, desse tipo de edificação. Então, hoje nós temos aí, sem dúvida alguma, os agentes todos mapeados, então, nós temos, não é? Um processo de desenvolvimento de projeto com a integração dos diferentes agentes, não é? Desde o levantamento de demandas, o desenvolvimento de programas de necessidade, análise de terreno, a concepção do projeto, análise das interfaces com todos os projetos, o próprio desenvolvimento do projeto, a entrega do projeto, a execução da obra e a avaliação pós-ocupacional. Então, hoje, na verdade, no ONUESP é do nosso interesse desenvolver soluções para cada uma das etapas desse projeto, lembrando que as decisões que são feitas em cada uma têm um impacto nas outras. Então, como que, na verdade, a gente tem a total, não o controle, o levantamento desses impactos, dessas decisões e do entrelaçamento, não é? De todas essas soluções. Então, hoje, o nosso banco de dados da cadeia produtiva de edificação penal, ele já tem, não é? Nós temos quase, nós temos aqui 951 milhões de empresas já cadastradas, é uma coisa gigante, assustadora. O período de análise foi de 2010 a 2020, nós temos aí um erro amostral de 8,49%, não é? Ela está organizada trimestralmente por atividades, subsistemas, elos e segmentos, e nós temos aí informações básicas de cada um desses agentes com relação a empresas, participação e licitações, a questão do SICAF, as normas, certificações, associações e outros, e também uma abrangência regional, onde elas estão, em cidades, municípios, estados, não é? Ou no país. E as aplicações dessas análises têm nos levado, não é? A uma classificação econômica e social de todas essas empresas, não é? E hoje a gente considera, sem dúvida alguma, os sistemas construtivos e os subsistemas e os componentes e os elementos desses subsistemas, então a gente vem trabalhando, não é? Aqueles que estão em construção, aquelas que estão em comércio, aquelas que estão em atividades profissionais, técnicas e científicas, as administrativas, serviços e complementares, outras atividades e serviços e indústria de transformação. Isso está hoje já localizado, georreferenciado em todo o país, país, então nós temos os mapas de calor, aonde elas estão concentradas, não é? Aonde nós temos maiores concentração e por que tipo de agente, não é? Então esse aqui é o subsistema de estrutura de um dos nossos projetos e aqui a gente vê, não é? A concentração muito alta, alta, média, baixa e muito baixa de todos os agentes envolvidos na construção da estrutura, considerando aqui como referência as penitenciárias federais, as cinco penitenciárias federais, uma em Brasília, uma em Campo Grande, uma em Cantanduvas, uma em Mossoró e uma em Porto Velho, então isso tem nos ajudado, sem dúvida alguma, a entender o comportamento dessa cadeia produtiva. Hoje nós temos as empresas, não é? Cadastradas, as empresas no SICAF, que são integrantes também aqui, como exemplo, o subsistema de estruturas por unidade federativa, então a gente vê, sem dúvida alguma, não é? Que no Sudeste está a maior concentração, não é? No Nordeste nós temos muito poucas, não é? Esse é um dado de 2020, de janeiro a novembro de 2020, aqui nós estamos com foco justamente nas análises aqui territoriais nacionais. Nós também temos uma análise histórica do número de empresas, por exemplo, de cimento por anos de existência, não é? Então a gente vê que nós temos até razoavelmente, empresas de 51 a 60 anos, nós temos 16 empresas no Brasil, não é? De 1 a 10 anos, 23, de 11 a 20, 16, e mais recente, de 21 até 30, nós temos apenas 4, então quer dizer, são empresas sólidas, são empresas que já estão no mercado há muito tempo, e a gente vai acompanhar isso justamente para que a gente tenha aí essa análise histórica bem clara. E, por fim, análise, não é? Que a gente chama complexas das dinâmicas territoriais locais, aonde a gente identifica, não é? Tanto formas de concreto, concreto usinado, cimento, aço, telas metálicas, o comportamento disso com relação a cada penitenciária. Então, aqui a Penitenciária Federal de Porto Velho, não é? E a gente, então, vê, não é? Como é que, numa construção da penitenciária, essa indústria se comporta, não é? Em termos justamente de quilometragem da distância, não é? Do centro, não é? De construção. Então, esses estudos todos da cadeia produtiva, a gente tem feito com todos os subsistemas e temos feito, então, relacionados aí aos principais centros de interesse, não é? De construção, de edificações penais e tem nos permitido, sem dúvida alguma, construir um banco de dados muito relevante, muito importante e que vai, sem dúvida alguma, a partir, principalmente do segundo semestre desse ano, permitir que a gente emita alguns boletins, alguns relatórios, no sentido aí de ajudar, não é? A concebermos e a pensarmos em redes que possam fortalecer a cadeia em determinados os rumos que a gente acha que são relevantes. E, por último, o scorecard, não é? De edificações penais. Esse scorecard, na verdade, eu acho que ele tem um berço muito forte na BRE, na Building Research Establishment, nós não podemos negar que nós aprendemos isso com a BRE, não só a partir do BRE, do exercício do BRE, mas a partir do momento que a própria BRE nos oferece, ao longo do desenvolvimento e implementação do PISAC, uma série de scorecards norteadores. Então, é muito importante nós entendermos que o scorecard que nós trabalhamos, eles são norteadores de um padrão. Eles definem requisitos, definem critérios, nos casos de sustentabilidade a serem atendidos, mas eles norteiam, não é? O desenvolvimento do projeto, eles norteiam a construção e eles norteiam a operação, não é? Então, nesse caso, nós trabalhamos com a tradução de indicadores balanceados de desempenho, não é? Ele foi desenvolvido, o balance scorecard, na década de 90, em Harvard, não é? Pela Business School, tanto por Kaplan como por Norton, mas eles tinham um objetivo muito claro de criar indicadores realmente que permitissem elencar, não é? Colocar, aí classificar uma série de agentes ou de processos ou de resultados. Mas, no nosso caso, nós utilizamos como modelo de avaliação de desempenho, ele foi, não é? Utilizado, tem sido utilizado como um modelo de avaliação de desempenho organizacional, mas ele é uma ferramenta estratégica que funciona como um painel de controle, não é? Ajudando a equipe a se organizar e se desenvolver para alcançar objetivos comuns. No nosso caso, a sustentabilidade aplicada a edificações penais. Nós temos, então, nós trabalhamos, sem dúvida alguma, não é? Quando nós utilizamos o scorecard com aprendizagem e crescimento, não é? Então, com fortalecimento de conhecimentos e habilidades dos empregados, que são fundamentais para inovações e melhorias. Os processos internos, que são empregados, capacitados, treinados e motivados, que melhoram os seus processos de trabalho. Os stakeholders, não é? Que melhoram os processos de trabalho e conduzem a resultados mais satisfatórios. E o econômico, com maior satisfação, porque leva a melhorias de resultados financeiros. Então, na verdade, nós trabalhamos com os agentes envolvidos no processo de produção da edificação de uma maneira como um todo. No caso das edificações penais, esse estudo teve como objetivo, não é? O fortalecimento do conhecimento específico da arquitetura penal, além dos processos e produtos da cadeia produtiva de edificação penal, e o objetivo de estabelecer diretrizes gerais para o desenvolvimento de projetos, bem como permitir a avaliação de desempenho de processos na construção de edificações penais. Aqui mora um embrião do que a professora Luciane vai lhes apresentar daqui a pouco, que é justamente a avaliação de desempenho de edificações penais. Então, a partir do momento que nós definimos critérios muito claros, norteadores do desenvolvimento do projeto, nós sentimos necessidade de aprofundar como é que nós realmente faríamos a avaliação do desempenho de edificações penais, e a gente vai ver isso um pouquinho, com um pouquinho de detalhe, na fala da professora Luciane. Então, é importante nós entendermos que a gente vem trabalhando o Balancisco Card como uma metodologia dinâmica, voltada tanto ao processo de planejamento e gestão, e que permite um diálogo entre os envolvidos em todas as etapas do processo. Então, o que a gente busca? A gente busca proporcionar melhor visualização do futuro, melhores resultados, subsidiar planos de ação, auxiliar no direcionamento de ações, auxiliar a melhoria da qualidade do desempenho dos processos de maneira contínua, e aí nós sentimos necessidade de avaliar de fato em detalhe esse desempenho, que é o que a professora Luciane vai lhe mostrar do que a gente vem trabalhando, auxiliar o monitoramento de processos, proporcionar a medição de resultados, auxiliar a comunicação entre as equipes, auxiliar ajustes e correções nos planos de ação, alinhar metas e indicadores com os objetivos estratégicos e estimular uma cultura de aprendizado. Então, nesse sentido, a estrutura metodológica definida para o scorecard para edificações penais tem como base a estrutura de avaliação de sustentabilidade que foi elaborada pela BRE para o PISAC, porque a BRE desenvolveu um balance scorecard específico para o PISAC, com toda sua experiência no desenvolvimento de balance scorecard, e já considerando toda uma realidade no Brasil, em particular, as peculiaridades econômicas, sociais da paisagem e do clima de Brasília. Nós, então, definimos como estrutura as categorias gerais, princípios, critérios, indicadores e verificadores, e a descrição de cada um deles apresenta o detalhamento do que a gente considera o conceito de cada um. Então, a categoria são as principais divisões dos temas definidos para estrutura de avaliação, que servem para anotear as normas gerais e os padrões, o princípio, são as regras fundamentais e essenciais do scorecard, que servem para orientar e fundamentar as categorias para se alcançar o objetivo proposto, o critério, que são especificações em função dos desdobramentos dos princípios, os indicadores, são os elementos que servem para demonstrar ou apontar a existência de um elemento ou situação no contexto apresentado, pelo critério, então, dessa maneira, demonstra como a proposta alcança os seus objetivos, e o verificador são as evidências objetivas, pelas quais se pode verificar o nível de alcance de um indicador, de um critério e de um princípio. Então, essa estrutura de scorecard, ela foi, nós consideramos, não é, todas as disciplinas projetuais, então, ele está estruturado, não é, e desenvolvido, considerando arquitetura, estruturas, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, paisagismo, BIM e o orçamento, e as disciplinas não projetuais, assistência de trabalho à pessoa presa, gestão, a própria ADEP, que a professora Luciane vai, vai lhes apresentar, a auditoria BIM, que nós desenvolvemos, e a questão de segurança. As categorias abarcadas pelas disciplinas, elas também são organizadas por grandes áreas, conforme a natureza das atividades previstas, e as informações contidas em cada área impactam direta ou indiretamente a concepção dos projetos. E as áreas foram classificadas por cores na estrutura do scorecard. Eu vou só lhes mostrar uma, 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 um exemplo, não é, de um dos, de um dos, das categorias, sendo que a verde foi categoria para os processos de planejamento e gestão da edificação penal, a cinza, categoria para garantia da segurança nas edificações penais, a azul, categoria para os critérios de escolha dos materiais e técnicas de construção da edificação penal, categoria para os aspectos econômicos e financeiros da edificação penal, e categoria para os processos e impactos no contexto local, comunidade local e meio ambiente, derivados da edificação penal. Então, eles estão estruturados, não é, de uma maneira que nós temos o princípio, nós temos a categoria planejamento e organização do espaço, aqui nós temos o princípio, que é a modulação e dimensionamento, nós temos os critérios que devem, não é, que norteiam o atendimento a esse princípio, uma descrição dos critérios, os indicadores de cada critério, os verificadores e algumas referências, que podem ser normas, que podem ser trabalhos técnicos, científicos, que podem ser relatórios técnicos e etc. Então, antes de eu passar a palavra para a professora Luciane, que ela deve entrar em avaliação pós-ocupacional, não é, eu inclusive acho que vou parar de compartilhar, professor, e a senhora abre a sua apresentação, e enquanto a senhora está fazendo isso, eu só queria lhes dizer que a importância desse trabalho e a relevância da gente mostrar todo esse trabalho é, principalmente nós entendermos o encadeamento, o entrelaçamento, não é, do desenvolvimento de um, de um, de uma área, o desenvolvimento do conhecimento que começa lá atrás, não é, então nós começamos, nós plantamos, né, essa semente em 2004, 2005, e havíamos trabalhando paulatinamente dentro de uma estrutura muito clara, muito bem planejada para chegarmos, então, em todo esse arcabouço, em todo esse escopo que nós lhes apresentamos e que, de certa maneira, com a consolidação do PISAC, nos dá a possibilidade de fazer a difusão, né, a difusão aqui considerada, sem dúvida alguma, a luz da teoria de inovação como de fato, de fato, a absorção dessas soluções, ou pelo setor público, ou pelo setor produtivo, e sem dúvida pela academia, porque o nosso aprendizado, junto ao PISAC e na condução de todos, de todo esse trabalho, vem nos permitindo aí, sem dúvida alguma, a entender de que maneira nós podemos fortalecer o nosso trabalho, vamos fortalecer o nosso trabalho em conjunto e integrado. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez ao Enampar, ao Enampar, que é a organização do Enampar, por essa possibilidade, por essa oportunidade, né, agradecer aqui as meninas do apoio, e agradecer mais uma vez a professora Luciane, porque ela insistiu e trabalhou para que, de fato, nós tivéssemos essa sessão livre. Então, ela organizou, ela chamou, ela cobrou, então, assim, se nós estamos aqui hoje, é porque ela fez esse trabalho com muito afinco e dedicação. Muito obrigada, professora Luciane. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, professora Raquel, pela oportunidade, né, de participar desse, dessa história contada por você aí, em tão poucas palavras, né, em 40 minutos, mas a gente sabe que é uma luta diária, né, de onde você saiu e até onde você chegou até hoje, né, essa história que você conta lá, desde o começo até o dia de hoje. Eu sou a professora Luciane Durante, o meu caminho se cruzou com o caminho da professora Raquel em 2015, quando nós tivemos a oportunidade de trabalhar trabalhar numa certificação da BRE aqui na cidade de Cuiabá, onde eu moro, e aí nós pudemos fazer esse trabalho juntos, da UFMT, com a UECOM, o Assisio Pisaque, num trabalho de certificação de um edifício muito interessante, né, que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade. E, a partir daí, né, não foi mais possível que a gente não trabalhasse mais juntos, né, professora? E essa oportunidade do DEPEN e das edificações penais tem trazido um resultado muito próspero, muito interessante, e como a professora disse, o conhecimento, né, compartilhado e esses avanços do conhecimento muito importam e é o que realmente interessa, né, esses frutos que a gente pode colher dessa aproximação. Então, mediante todo esse contexto que a professora Raquel colocou, né, de onde nasceu o PISAC, como é que nasceu essa experiência das edificações penais e como é que esses projetos têm se desenvolvido, ela indicou alguns, algumas, alguns campos de trabalho, né, que são a avaliação pós-ocupação, a avaliação de desempenho, a própria avaliação por meio de simulação computacional dos projetos que estão sendo desenvolvidos e uma questão que está muito relacionada ao desenvolvimento dos projetos em BIM, que é a questão da interoperabilidade. Então, eu vou procurar falar sobre esses temas, né, de uma forma não muito compartimentada, na forma de relatar essa experiência que nós estamos tendo no projeto do DEPEN, das edificações de referência. Quando a gente pensa em avaliação pós-ocupação, né, nós nos remetemos, né, a essa metodologia, através da qual é possível avaliar o ambiente construído, né, por meio de diversos aspectos físicos, funcionais, comportamentais, olhando de uma forma interdisciplinar e por meio de multimétodos. Essa é a definição posta por Ornstein, em 2017, e quando nós pensamos em fazer uma avaliação pós-ocupação numa edificação penal, nós percebemos que as coisas não são bem assim como postas, né, em todas as experiências científicas, que existem muitas, se nós procurarmos sobre avaliação pós-ocupação, nós achamos muita produção, mas voltada para edificação penal, poucas. Por quê? A primeira questão é a dificuldade de acesso. O ambiente penal é um ambiente onde, por questões de segurança, segurança, nós não podemos ter acesso. E isso impede que os técnicos coletem essas opiniões através das diversas técnicas pressupostas pela APO. Então, isso gera pouco a pouco referencial teórico. Associado a isso, nós temos as edificações penais como edificações para as quais não existem normas prescritivas. Existem algumas referências normativas do próprio DPEM, né, e que muitas vezes elas são adequadas em função de alguns contextos sociais e políticos. E os nossos principais usuários são pessoas que estão em situação punitiva, ou seja, a liberdade dessas pessoas é restrita. Então, como é avaliar um ambiente nos quais as pessoas não gostariam de estar, ou nos quais a única intenção da pessoa que está ali dentro é sair dali? O objetivo principal dela é sair dali na primeira oportunidade. Então, isso, no primeiro momento, nos deixou meio sem chão, né? Como é que a gente vai trabalhar a uma edificação, uma pós-ocupação numa edificação penal? Principalmente mediante a uma realidade brasileira, né, que nós sabemos que isso não é regra, mas nós temos superlotação, nós temos celas insalubres, nós temos más condições de de ventilação, de iluminação, e nós temos também uma questão social ali dentro, né, que também implica em diversos comportamentos, onde o ambiente, na sua maioria, é um ambiente de ociosidade, por quê? Porque não se agrega à prestação da pena algum tipo de trabalho, e esse ambiente acaba sendo gerido, né, pelas organizações que se estabelecem dentro dele, pelos poderes que se estabelecem dentro dele, e é um ambiente de, um ambiente muito favorável à agressão, ao consumo de entorpecentes, e o que leva também a um elevado nível de reincidência. Então, diante dessa realidade, nós estamos propondo uma, fazendo uma proposta metodológica de avaliação pós-ocupação para as edificações penais, tamanha a distinção que essas edificações têm em relação às diversas outras ocupações em que, ou edificações em que se aplicam, em que se aplica essa metodologia da APO. Então, pensamos a APO ao longo do ciclo de vida, em termos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, que isso pode ser cerca de 5, 10 anos, ou após alterações muito significativas desse ambiente penal, e depois, em longo prazo, de 10 em 10 anos após a ocupação. E quais são as categorias de usuários? Nós podemos considerar os agentes prisionais, os agentes administrativos, os prestadores de serviço, os visitantes e os detentos. E é lógico que os níveis de acesso a cada um deles é variável em função do nível de segurança da edificação. Então, como a professora Raquel falou, nós temos aí cadeia para jovens e adultos, nós temos cadeia para homens de segurança média, nós temos cadeia para homens de segurança máxima, tudo isso tem que ser desenhado. Então, essa APO, ela vai ser definida de acordo com cada tipo de edificação, e nós pensamos em duas etapas. Nessa primeira etapa, é justamente esse plano, que é específico para aquela tipologia. Então, antes de utilizarmos, pensarmos as técnicas, pensarmos como fazer esse levantamento, nós temos que identificar o tipo dessa edificação penal, quais são suas características construtivas, qual é o tempo que essa edificação está sendo usada, ocupada efetivamente, quais ambientes nós teremos acesso, qual é a categoria de usuários que teremos acesso, como vamos coletar esses dados. Nós temos possibilidades de fazer, desde visitas guiadas pelos agentes, até possibilidades de mapeamento efetivo de patologias, e até a possibilidade de realizarmos entrevistas. Mas tudo isso é regulado por uma questão da premissa da segurança, e aí a própria gestão do estabelecimento penal é quem decide sobre essa questão. E exatamente o que vai ser levantado? Não é porque a APO estabelece aspectos físicos e comportamentais que nós precisamos englobar essa totalidade de categorias. Podemos, por exemplo, focar só em patologias construtivas, focar sobre a questão da manutenibilidade dos sistemas, da eficiência hídrica, da eficiência energética, da própria segurança funcional, e também, por exemplo, das questões de salubridade ocupacional. Existem alguns aspectos que a gente pode tratar até como dados secundários numa avaliação pós-ocupação. Por exemplo, a taxa anual de contaminação por doenças infectocontagiosas. Isso é um indicador que pode ser levado em conta nas análises. Então, mesmo quando nós não temos um acesso livre e amplo às instalações que nos permitam fazer um raio-x desses ambientes, nós podemos nos subsidiar nesse tipo de indicador. Se existe uma taxa anual elevada de contaminação por doenças infectocontagiosas, nós sabemos aí que vai existir um certo tipo de comportamento, um certo tipo de gestão desses ambientes. Número de fugas e rebeliões. Uma fuga e uma rebelião, elas eclodem no sistema prisional como consequência de uma tensão que se forma ali dentro. Então, isso também pode ser um indicador comportamental, de que alguma coisa pode não estar enquadrada em algumas questões. Entrada de substâncias ilícitas, armas, equipamentos proibidos, e até o número de mortes que ocorrem dentro dessa prisão. E aí, há um aspecto muito importante que a gente tem que pensar quando faz, quando planeja uma PO, é qual é a segurança, né? Quais são as medidas de segurança para que sejam mantidas a integridade física de todos esses pesquisadores e de todos esses usuários durante a efetiva realização desse trabalho? A segunda etapa, depois de feito esse planejamento, é que a gente possa, então, destacar, fazer o recorte dos aspectos que vão ser efetivamente pesquisados. Em termos de aspectos ambientais, podem ser pesquisados a própria aparência da edificação, os elementos que estão visualmente ou estruturalmente danificados com risco de colapso, a existência de interrupções, falhas nos mecanismos de água ou de energia. Então, no ambiente, até a coleta, por exemplo, a questão de coleta e destinação dos resíduos, toda a questão do tratamento de esgoto. Dentro dos aspectos físicos, construtivos, nós temos o ruído, a iluminação, a ventilação, a temperatura, a própria lotação e a acessibilidade, assim como os mecanismos de proteção dos sistemas de prevenção e combate a incêndio. Os aspectos funcionais, por sua vez, eles garantem a segurança pessoal de todos esses agentes que são envolvidos nesse ambiente, todo o funcionamento dos sistemas mecânicos ou inteligentes que operam a edificação penal, as condições de higiene e saúde e também as questões de proxêmica. E com relação aos aspectos comportamentais, né, traz-se aqui como exemplo a adequação desse ambiente ocupado com algumas atividades possíveis de serem realizadas sinais dessa ocupação e certa organização espacial dessas pessoas, né, por exemplo, dos presos dentro de um ambiente. A gente sabe que a liberdade restrita não permite que as pessoas ocupem posições, né, de uma forma livre. Então, um exemplo de uma análise de um aspecto comportamental, por exemplo, seria no momento de um uso coletivo de um espaço, por exemplo, o pátio de sol. Esses presos, eles já são levados para o pátio de sol com uma organização prévia, né, não são todos os presos colocados no mesmo momento, eles já têm aí uma organização prévia. E ali dentro desse mesmo pátio, as pessoas se colocam de distintas maneiras, ocupam espaços que são permitidos pela própria organização do grupo, dos grupos que se formam ali. A partir daí, a gente pode traçar mapas comportamentais, a gente pode associar esses mapas comportamentais com elementos físico-construtivos, com elementos ambientais, né. Então, a APO, ela é uma oportunidade muito rica, embora muito restrita, de se obter informações que podem subsidiar os projetos. Atualmente, nós temos barreiras, né, para fazer esse ciclo completo, trazendo da APO informações que podem alterar os projetos ou subsidiar os projetos. Mas nós entendemos, né, dessa forma, que é uma ferramenta fundamental, né. E, inclusive, pode ser, a gente pode abrir mão, né, de monitoramento não mais presencial, algum tipo de monitoramento em que se possam ser observados por meio de vídeo, logicamente, observando-se todos os preceitos éticos, né, de não invasão de privacidade. Pode-se também obter dados através de terceiros, ou seja, famílias, familiares dos presos, que, de certa forma, vão, né, e ocupam esses espaços da edificação penal. É lógico que, numa situação muito distante do dia a dia, do cotidiano do preso, mas essas pessoas têm muitas informações que podem subsidiar uma APO penal. Até a possibilidade de entrevista com ex-detentos. Muito embora, nossa experiência tenha nos dito, né, que as tentativas de acesso a ex-detentos para buscar informações sobre edificação penal, elas não são muito bem-vindas, porque, geralmente, as pessoas que passam pela prisão, né, elas não querem mais fazer algum tipo de... se remeter novamente a essa situação, né, a experiência é uma experiência que as pessoas gostam de... querem apagar da vida delas. Mas é possível, já encontramos possibilidades de trabalhar com ex-detentos. Então, a APO, ela é muito importante para trazer, abastecer o ciclo todo do projeto, né. A professora Raquel colocou muito bem a questão do desenvolvimento do projeto em BIM, e, ao longo da edificação, considerando todo o ciclo de vida, né, produção, uso, ocupação. Então, a APO, ela entra nesse ciclo, eu vou mostrar para vocês depois, um ciclo de vida desse projeto da edificação penal. Uma outra possibilidade de abastecer esse projeto é pensar a avaliação dele e os critérios possíveis de serem aplicados. Eu disse no começo da minha fala que a edificação penal não tinha normas prescritivas, e realmente não tem. Nós temos regras de Mandela, nós temos as diretrizes da arquitetura penal do DPEM, mas nós não temos uma ABNT que fale dessas edificações penais. Então, nós não temos critérios, nós não temos indicadores, e, para isso, muito nos apoia o Balance Scorecard, né, muito bem colocado pela professora Raquel. A partir do momento que o Balance Scorecard identifica uma categoria, nós podemos desenvolver essa categoria, e foi assim que surgiu, então, a avaliação de desempenho na fase de projeto, que é uma avaliação de desempenho que também existe, né, um método correlacionado, que é a norma de desempenho posta pela NBR 15575, de 2013, recentemente revista agora, creio que é no ano passado, e essa norma de desempenho, ela prevê o comportamento dos sistemas, das edificações, quando em uso. Ou seja, o edifício só é, só se faz, é importante, né, quando ele é usado, quando ele desempenha as suas funções. E aí, o desempenho prevê como é que, quais são as respostas, as exigências dos usuários que essa edificação proporciona. E aí, mais uma vez, nós nos deparamos com as dificuldades de entender, né, e de proporcionar a satisfação dessas exigências dos usuários nas condições punitivas em que eles se encontram numa prisão. Como que essa avaliação de desempenho é pensada? Ela é pensada por setores, uma edificação penal se organiza em três setores, a gente chama de setor externo, aquele espaço onde o público pode ter acesso. Já é um público restrito, mas é onde se desenvolvem algumas atividades administrativas, a recepção de serviços, de elementos, de produtos, né, é nesse setor externo. No setor intermediário, já é um espaço destinado a atividades esporádicas de presos, mas a maior parte do tempo os presos permanecem no setor interno, que são os alojamentos e onde se realizam as atividades rotineiras. Os agentes prisionais, né, eles circulam por esses três setores, e, por exemplo, o psicólogo, o médico, o dentista, ele chega até o setor intermediário. E, dependendo do projeto, os visitantes vão chegar no setor intermediário ou vão ficar somente intermediário, ou, algumas vezes, dependendo do projeto, eles podem ir no setor interno, dependendo do nível de segurança desse projeto. Então, dentro do setor externo, nós temos portaria, bloco administrativo, bloco de recepção, os blocos de recepção e triagem. No setor intermediário, nós temos a inclusão, os serviços, a vivência individual e os blocos de assistência médica e psicológica. E, no setor interno, os blocos de vivência coletiva, onde, predominantemente, já ficam somente os presos. Então, a partir dessa setorização e fluxo, né, e a partir do entendimento desses usuários e dos níveis de segurança e os níveis de acesso que eles possuem, nós definimos essa avaliação de desempenho em três dimensões. A avaliação de desempenho ambiental, a físico-construtiva e a funcional. Uma equipe de, tanto uma equipe de APO quanto uma equipe de avaliação de desempenho, ela deve integrar gestores públicos da edificação penal. Por quê? É um tipo de ação na qual, quando não se tem uma vontade da equipe gestora, não vai para frente. Então, é preciso que se integrem a equipe executora um gestor, né, que vai ser o coordenador dessa ação como um todo. É preciso que se integrem especialistas, que são membros, por exemplo, da engenharia, da arquitetura, da assistência social, da psicologia, e os usuários, né, para os quais a gente consegue, então, algumas respostas que complementam as avaliações técnicas feitas pelos especialistas. Traçamos, então, né, aqui já é um resultado, né, de todo esse estudo, um detalhamento de todo esse estudo, que considerando essas dimensões ambiental, físico-construtivo e funcional, nós estabelecemos as categorias pertinentes a cada uma delas. Então, na relação ambiental, foi pensada a relação que a edificação penal, o empreendimento dela, como um todo, se relaciona com o entorno. Então, nós temos, por exemplo, a categoria de licenciamento ambiental, né, onde a gente vai entender todas aquelas licenças, né, a partir de todos os, alguns impactos que essa edificação penal vai, vai, vai causar no ambiente que ela for construída. Então, por exemplo, a necessidade de transporte público, a necessidade de lançamento dos resíduos, a necessidade de fornecimento de água, a necessidade de energia, a rede de energia. Então, o licenciamento ambiental envolve essas questões amplas. Nós temos também o impacto ambiental, e aí o impacto ambiental, de uma forma geral, ele é, ele é contabilizado, quantificado por uma avaliação, uma análise do ciclo de vida. E nós propusemos, de uma forma simplificada também, né, uma, uma contabilidade energética, uma contabilidade da energia incorporada, considerando que, na realidade brasileira, os estudos de ACV ainda são incipientes, e nós ainda não temos um corpo técnico consolidado de profissionais no mercado que possam realizar estudos de ACV de uma forma ampla, né, fornecer isso de uma forma ampla. Então, aqui nós tratamos dessas duas possibilidades, a ACV completa e a ACV simplificada, que se limita a quantificação da energia incorporada na construção, uso e ocupação e também uma previsão da energia incorporada no descarte. As questões de eficiência energética, né, essa demanda de energia que a edificação vai, vai ter, né, e qual é a classe de consumo que ela se enquadra, então é a relação da rede com ela, né, quanto de energia tem que chegar ali para essa edificação. a eficiência hídrica da mesma forma, como é que, como é que, quais são as medidas de eficiência hídrica, tais como reuso, a gente tem uma, se depara com uma grande, são impeditivos, né, por exemplo, usar equipamentos economizadores, nós temos nas edificações penais restrições quanto a, por exemplo, equipamentos do tipo torneiras, do tipo chuveiros, não são quaisquer equipamentos que podem ser especificados e instalados, então, muitas vezes são equipamentos rústicos, né, para aguentar aí o dia a dia da prisão, e muitas vezes essa questão da eficiência, ela é deixada de lado. Então, pensar isso no projeto, né, como é que a gente pode melhorar a eficiência hídrica de uma edificação ocupada aí por 800 presos dia, né, com consumo de água elevadíssimo, é muito importante no contexto de um projeto. E a durabilidade dos sistemas construtivos, essa durabilidade está relacionada com a capacidade dos sistemas de, de suportarem as ações nele impostas durante o tempo, durante todo o uso. Tem, tem a ver com a robustez no sentido de capacidade de suporte de ações de vandalismo e de uso intenso. Quando se trata da dimensão físico-construtiva, nós já passamos a olhar a edificação penal intramuros, não é mais o que chega nela, né, e como ela foi concebida no aspecto macro, mas sim as questões dos ambientes internos. Então, nós temos a análise do ambiente acústico, análise do ambiente lumínico, do ambiente térmico, nós temos a integridade estrutural que difere um pouco da questão da durabilidade, porque a integridade, ela, ela está relacionada mais à questão de, de resistência estrutural mesmo, né, desses sistemas construtivos, mediante as premissas de segurança, nós temos o risco de incêndio, né, pensando que na ocorrência de um sinistro, quantas e quantas grades teriam que ser abertas para que as pessoas fossem evacuadas para um local onde a segurança possa ser garantida, quando eu falo segurança, é a segurança, a vida desses presos, e a segurança também no sentido de evitar fugas e a manutenibilidade dos sistemas que tem a ver com a capacidade deles resistirem, né, mantendo suas funções com um nível de manutenção mínimo. E também a qualidade do ar, que é um aspecto muito importante quando nós temos ambientes de uso coletivo, uma cela prisional estabelecida para 16 presos, 8 presos, né, com uma cubagem mínima aí de cerca de de 3 metros cúbicos para cada pessoa, né, então pensem em termos de volume o que seria isso, então a qualidade do ar tem que ser monitorada e garantida, né, para evitar justamente aquelas doenças infectocontagiosas. E quando a gente olha para a dimensão funcional, nós olhamos para as questões mais relacionadas ao dimensionamento, a acessibilidade, as rotinas operacionais desse ambiente prisional, então nós destacamos aí a categoria de preservação à vida, que é um conjunto de medidas que o próprio projeto antecipa visando a integridade física dos agentes e dos presos e de todas as pessoas que acessam a edificação. Então, quando o projeto, ele já impede, quando ele já nasce com uma premissa de que o preso não tem contato físico com o agente, né, ele já garante que não haja um atentado à vida tanto do preso para o agente quanto do agente para o preso. Então, isso nasce com o projeto de arquitetura e ele pode ser observado e ele pode ser previsto nesse projeto. A questão da conservação patrimonial é a possibilidade de manter os equipamentos operando e livres de danos, então, mais uma vez, a gente tem que contar com a integridade, né, medidas que promovam essa integridade, agora não mais à vida, mas sim aos equipamentos que são necessários para que a certificação opere. O ambiente e a saúde, o ambiente de saúde, na verdade, né, é que são necessários que sejam projetados ambientes que garantam o atendimento à saúde dos presos, né, em quantidade suficiente e em condições suficientes para tratamento e socorro quando necessário, a proxêmica, né, que vai ser relacionada às dimensões mínimas desses ambientes e a ocupação, né, a lotação desses ambientes e o próprio cenário social que estabelece. O cenário social vai abranger a observação, né, de padrões que se estabelecem nesses ambientes, padrões de comportamento e que, de certa forma, interagem com dados físicos, né, então é o social e o físico relacionados. Essa é uma proposta de avaliação de desempenho, cada uma dessas categorias, ela precisa, então, de um método prescritivo e é isso que a ADEP, que é a avaliação de desempenho na fase de projeto, estabelece, é sempre que possível, nós procuramos trabalhar com métodos já estabelecidos, né, referências de avaliação de desempenho já postas, só que o nosso objetivo é colocar essa ferramenta de uma forma de fácil acesso e que ela possa ser utilizada na fase de projeto pelos projetistas. projetos. Então, é, é, por isso a gente pensa, pensamos inicialmente em algumas planilhas, né, que foram operacionalizadas, foi rodado em alguns projetos de referência, como o estudo piloto, e a partir de ano passado, metade do ano passado, nós estamos, é, colocando todas essas avaliações numa ferramenta digital. Então, é uma plataforma onde os ambientes vão ser lançados, as informações desses ambientes vão ser colocadas como inputs, e os métodos, né, que estão por trás de todas, todas essas categorias, eles vão rodar, né, computacionalmente, e nos vão trazer esses resultados. Então, esse é um, um produto, né, do PISAC, enquanto plataforma tecnológica, e resultado dessa pesquisa relacionada aos projetos de referência das edificações penais do TED e do DPEM. Uma coisa que é importante, né, é que, quando a gente trata de ambientes prisionais, muitas vezes, nós temos que estabelecer limites que não são relacionados ao conforto, mas sim à questão da salubridade. também é observado nessa metodologia que está por trás da avaliação de desempenho. Em algumas categorias dessas, nós listamos os limites para fins de conforto, então, por exemplo, nós temos a sala de visitas, onde as famílias encontram com os presos, então, aqui a gente pode colocar como limites, limites de conforto, e alguns ambientes, infelizmente, nós não conseguimos chegar nesses limites de conforto que são mais exigentes e mais restritivos. Então, em alguns ambientes, nós tivemos e temos que optar por limites de tolerância que estão relacionados à garantia da salubridade desses ambientes. tudo isso, todas essas avaliações exigem um elevado arcabouço teórico por trás delas. E uma ferramenta que tem sido muito utilizada por trás desse arcabouço teórico é a ferramenta da simulação computacional como uma forma de antecipar os resultados desses ambientes. Então, como é que a gente está trabalhando, por exemplo, nas celas prisionais? Nós temos o anteprojeto, o estudo preliminar dessas celas e o professor Augusto Asteca, que é o coordenador desse projeto, ele já nos diz assim, eu estou pensando a cela desse jeito, como é que fica essa iluminação, por exemplo? Então, a gente vai e já faz uma simulação em nível de estudo preliminar e responde ao Augusto, olha, a iluminação está acontecendo assim, assim e assim. Como é que a gente compara isso? Está bom? Não está bom? Até onde nós podemos ir? Então, nós temos as diretrizes básicas da arquitetura penal e aí nós tentamos encontrar aí um meio termo em que a gente consiga equilibrar as exigências de fechamento das celas, da incomunicabilidade dos presos, da proteção dos funcionários com os requisitos mínimos que as próprias diretrizes básicas oferecem, de iluminação, de ventilação, de insolação e de aeração também. Então, tomando isso como exemplo, eu trago aqui para vocês as diretrizes básicas, elas dizem que temos que seguir as aberturas de iluminação e ventilação de acordo com a ABNT 2003 que é as diretrizes, que trata das diretrizes bioclimáticas. Então, se nós pegarmos, por exemplo, Porto Velho, que é uma cidade da região norte ou qualquer uma da região norte, nós temos que os ambientes devem ter entre 12% e 40% de aberturas em relação à área do piso. Isso resulta em aberturas incompatíveis com a segurança penitenciária. 40% de abertura da área do piso possibilitaria a comunicação dos presos em tercelas, possibilitaria a passagem de objetos, a exposição dos presos e até ataques. Então, esse estudo, um exemplo do que a gente pode conseguir, conseguimos com isso e nós consideramos que isso é um avanço, foi a possibilidade de, após uma avaliação dessas celas, e aqui eu trago para vocês uma imagem, essa coluna da esquerda tem o comportamento da ventilação no interior da cela operando com ventilação natural, então nós temos dois planos de corte vertical, um plano de corte horizontal na segunda figura e na terceira figura um outro plano de corte no sentido longitudinal aqui da cela. E no modo de operação de ventilação natural nós temos aí velocidades do vento mais próximas a essa abertura na forma de brises aqui do lado esquerdo dessa cela, que são essas aletas do lado esquerdo, a ventilação, a velocidade do vento é um pouco maior, próximo a essa abertura, isso é possível da gente ver bem aqui nessa terceira figura, e à medida que nós chegamos para a profundidade aqui da cela para o lado oposto das aberturas que é a porta de entrada, essa ventilação ela cai sobremaneira, ela decai sobremaneira de forma que nós saímos aqui de ponto 06, ponto 07, ponto 08 até regiões com ponto 02, ponto 01 metros por segundo. e estudando e pensando essas melhorias proporcionadas justamente pelo estabelecimento de indicadores e por um método de avaliação, um protocolo de avaliação estabelecido, nós colocamos uma proposta de extintores, esses extintores justamente do lado oposto das extintores exaustores, justamente do lado oposto das aberturas e nós podemos ver a mudança que isso causa no comportamento da ventilação das telas, esse exaustor não abala em nenhum momento a segurança das telas e promove uma ventilação cruzada e isso garante muito a qualidade do ar e até as questões térmicas dentro dessa cela. Isso reflete como numa política pública? Uma vez que esse mecanismo está estabelecido num projeto de referência, os estados podem ou não adotá-lo, mas isso vem recomendado para que seja garantida essas questões das telas. Então, um resultado como esse, a possibilidade de se inserir essa discussão no âmbito da construção de uma penitenciária, isso ser posto como uma reflexão, pode promover uma mudança e uma melhoria na qualidade desses ambientes da cela, que é justamente um ambiente que tem menor qualidade numa edificação penal. Então, essa simulação tem se mostrado muito eficaz, muito importante como uma ferramenta de apoio para que a gente antecipe muitos riscos, antecipe muitas condições, muitas decisões de projeto podem ser subsidiadas pela simulação computacional. e aí nós entramos nessa simulação computacional que aí exige a pessoa que só faz isso, que estuda aquele programa que permite essa simulação computacional e entra um especialista que vai pegar o modelo BIM feito, desenvolvido no projeto de arquitetura e vai transformar esse modelo BIM no modelo BEM, que é o modelo energético correspondente. E aí, mais uma vez, nós nos deparamos com diversas dificuldades que a gente traz aqui como um fórum de discussão. Nós temos o modelo BIM em toda sua concepção que nos permite, de certa forma, facilitar esse processo de projeto, uma vez que esse modelo contém diversas informações já imputadas nele. Então, nós temos, por exemplo, nos nossos modelos, as informações de custos dos materiais já imputados. E para o modelo BEM, que é o modelo que a gente trabalha na simulação computacional, aqui especificamente de modelos energéticos, nós precisamos de algumas informações e de alguns recursos de modelagem que ainda não, nós não conseguimos alinhar com esse modelo BIM que estamos fazendo na prática, vamos dizer assim, porque nós precisaríamos, por exemplo, identificar cada uma das camadas de cada um dos materiais com todas as suas propriedades físicas. Nós precisaríamos imputar todas as rotinas de ocupação desses ambientes, inclusive de sistemas de iluminação, de condicionamento térmico, então, isso tem condições de estar no modelo BIM? Tem, é possível, é, nós estamos caminhando para isso, de forma que nós cheguemos numa 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 forma de trabalhar ótima de interoperabilidade entre o modelo BIM e entre o modelo BIM. Como é que isso se dá? Se esse projeto de arquitetura já traz o modelo ou no Revit ou no Arquicad que tem a geometria, mas que essa geometria já tem os dados de propriedades termofísicas, nós podemos importar para os softwares de simulação, hoje o software mundialmente utilizado é o Energy Plus, nós temos um outro software muito utilizado na Europa, que é o TAS, né, no Brasil ainda não é amplamente utilizado, nós temos aí uma maior afinidade com o Energy Plus, a partir daí nós podemos fazer todas as avaliações de desempenho térmico, iluminação, ventilação, eficiência energética, né, mas nós precisamos conversar, esses dois modelos precisam conversar, aqui tem um exemplo de um, uma implantação, de uma edificação penal, em que toda essa implantação, ela já foi construída num modelo BIM, e que nós, justamente por, pelas próprias incapacidades do software de simulação, entender esses elementos, e também pela, pela falta de informação do modelo BIM, nós temos que, nós tivemos que redesenhar essa, essa implantação toda, né, isso significa perda de tempo, isso significa maior possibilidade de erros, né, mas é uma mira, né, um alvo da nossa equipe avançar na pesquisa em relação a essa interoperabilidade. de forma que esse modelo que nasce lá no projeto de arquitetura, esse modelo digital que nasce lá no projeto de arquitetura, ele foi abastecido na etapa de planejamento com todas as diretrizes do Balance Scorecard, ele, para ele, foram estabelecidas diretrizes específicas também dessa edificação penal, a partir de toda uma retroalimentação de avaliação pós-ocupação, e uma vez elaborado esse projeto, ele é avaliado, então nós temos uma avaliação pré-construção, que fica entre o projeto e a construção propriamente dita, aqui se desenvolve, por exemplo, a ADEP, uma vez construída essa edificação, nós precisamos que essa edificação, antes de ser ocupada, sejam desenvolvidos todos os manuais de operação, uma vez ocupada, nós, na fase de uso e manutenção, nós podemos trabalhar as APOs, né, e completando aqui o ciclo de vida da edificação penal, agora, isso, né, pode ser operado num modelo digital, onde a cada três, quatro anos, cinco anos em que eu faça uma APO, eu possa inserir nesse modelo bem as informações encontradas, né, então isso, isso nos remete a uma nova forma, né, de fazer a gestão dessa edificação penal, porque todas as rotinas podem estar implementadas nesse modelo, modelo, e todos esses sistemas, uma vez automatizados e inteligentes, podem ser gerenciados por ferramentas que trabalham com esses próprios modelos que nasceram lá no projeto, mas eles não morrem no projeto, eles passam a serem utilizados durante o uso e a ocupação da edificação penal, então essa é a visão que nós temos sobre o aspecto, né, da APO, da avaliação de desempenho e o ciclo de vida de uma edificação penal, então mediante essa breve explicação, né, eu agradeço imensamente a oportunidade ao Enam Park e agradeço imensamente também a professora Raquel, né, que me acolheu no PISAC e nos colocamos à disposição para os procedimentos do evento. Obrigada, professora. Eu não sei se você é muito abusada da minha parte de pedir, mas eu gostaria de, se vocês pudessem mandar esses PDFs dessas apresentações que eu gostei muito e eu, como não tive presídio, eu não sei para guardar isso aqui para poder consultar e ler, porque eu gostei bastante, sim, eu, a gente pode compartilhar uma, essas apresentações vão ficar públicas? Vão ficar no YouTube? É, eu acho que sim, acho que as gravações, eu não sei, assim, exatamente, mas eu acho que sim. Vão, Ana, você sabe que todos ficarão? Professora, sua tela ainda está em compartilhamento. É, eu estou tentando, professora, descompartilhar, que não estou conseguindo. Puxeram lá no grupo de apoio que vai ficar sim as gravações disponibilizadas no YouTube. Ok. Ok, eu posso, depois você passa o seu e-mail, tá? O seu contato? Ah, tá bom. Eu vou passar. Quais são as próximas, então, a próxima, o próximo passo agora, Sara? Sara, tá aí, hein? Oi, tô sim, normalmente agora no final acontece um debate, enfim, como a gente tem com a gente, eu acho que não vale a pena dividir o tal. Nossa, professoras, eu quero agradecer, assim, que, pra mim, foi realmente a sua apresentação. Eu achei muito interessante, professora Raquel, essa questão, a questão do levar em conta, por exemplo, aquele tipo gráfico sobre as distâncias, né, de cada um dos materiais necessários, assim, ser uma coisa, né, levada em conta, eu achei muito interessante, assim, e eu gostei muito dessa metodologia que vocês estão criando de área de pós-ocupação. Sim, muito melhor, muito legal. A gente seria legal... Muito bem, tem alguma dúvida, alguma questão que alguém queira levantar? É, eu acho que eu quero uma. Pois não, André. Nossa, na verdade, tanta informação nova que eu nunca tinha me deparado, que eu agradeço primeiro a vocês duas pelas apresentações, e eu vou tentar organizar tudo que me ocorreu na forma de uma pergunta. eu tenho um interesse nessa questão prisional, mas nunca tinha, engraçado, como estudante de arquitetura e urbanismo, eu nunca tinha chegado nessa temática a partir da arquitetura e do urbanismo. E eu fiquei o tempo todo relacionando com o que eu já tinha conhecimento. e eu fiquei pensando, o Foucault, ele compara as escolas às prisões, quando ele diz que as escolas são ambientes de sequestra. E, se a gente for olhar, por exemplo, o programa FDE, eu acho que do Estado de São Paulo, se não me engano, de desenvolvimento de escolas, que eles têm um foco muito grande justamente no desenvolvimento desses alunos, do público, vamos dizer assim, majoritário do ambiente escolar. E, quando a gente olha para a realidade prisional e para o ambiente prisional no Brasil, a Luciane mesmo falou que, às vezes, o conforto tem que dar lugar à salubridade. E eu acho que aí tem uma questão de escolha que, para o arquiteto e para a arquiteta, a gente pode ficar muito mais do jeito que as coisas estão direcionadas do que a uma decisão, do que com a margem de decidir por uma arquitetura que contribua para a reinserção ou para a punição como um fim. E, se a gente for ver o Brasil como 26º país em taxa de aprisionamento, a terceira maior população carcerária, eu acho que a gente está muito mais no caminho da punição pela punição mesmo. E, se a gente for olhar os dados de instrução dentro das penitenciárias, que foram disponibilizados por 87% das penitenciárias do Brasil, a gente tem que 68,4% da população carcerária brasileira não chegou ao ensino médio. E, se a gente for olhar para o ensino superior, 1,6% de toda a população carcerária chegou ao ensino superior. E 0,6% conseguiu completar o ensino superior. E, quando, tipo, eu já acho, nossa, de uma força muito grande esses dados, e quando a gente também, não podendo negar a desigualdade racial nesse contexto prisional, se a gente olha para os dados de instrução, a gente tem que de 33,5% da população que não finalizou o ensino fundamental, a taxa para brancos é de 28,4% contra 37,2% para negros e pardos. Mas o que acontece é que, quando a gente chega no... Quando as pessoas que estão aprisionadas tiveram a oportunidade de chegar no ensino superior, os dados que a gente tem refutam qualquer argumento racista em questão de segurança pública, porque esses dados referentes à população negra e branca se invertem. O ensino superior é incompleto para 4% dos brasileiros encarcerados, 4,7% brancos e 3,3% negros e pardos. Então, a gente... A faculdade... Você vê que a questão é oportunidade, e não corpo. E quando o ensino superior é completo, que são 24% dos brancos, a gente pega o dado de 16,5% de brasileiros que finalizaram a universidade, 24% para os brancos e 10% para negros e pardos que tiveram contato com a realidade prisional. Então, eu não sei se foi uma chuva de informação, mas isso foi tudo para chegar à minha pergunta que, considerando tudo isso, será que para a arquitetura seria uma boa a gente começar a pensar prisões como a gente pensa em instituições de ensino, sobretudo instituições superiores, já que a potência do ensino reflete tanto na questão prisional? Professora, quer que eu responda? Pois não. André, veja bem, a dicotomia entre a reinserção por meio de trabalho e de educação e punição, ela é inerente às unidades prisionais dentro de um contexto brasileiro. Nós temos que entender que, por exemplo, quando nós falamos de uma unidade prisional ou de pessoas privadas de liberdade num país, por exemplo, como a Dinamarca, nós estamos falando de um sistema onde não existe um crime organizado, onde não existem unidades prisionais faccionadas, onde existe, na verdade, um sistema que permite que um modelo de recessão possa, de fato, ser instalado. Aqui, isso é uma coisa muito mais complexa e muito mais difícil. Esse é um ponto. Eu acho que são vários vetores, não é um único fator que vai responder a nossa pergunta. Sem dúvida alguma, se nós tivermos condição, se nós tivermos condições de implantar dentro das unidades prisionais modelos de operação que fortaleçam o trabalho, o ensino, isso será muito positivo. Existe aí uma questão de custo, existe aí uma questão de pessoas para operar isso, porque nós temos uma deficiência de agentes hoje dentro dos estados. Então, assim, esse contexto, ele não é muito simples de ser analisado. A resposta é, se eu inserisse a educação e o trabalho dentro de instituições penais que não fossem faccionadas, eu conseguiria fazer a reinserção, sem dúvida alguma, seria muito maior a nossa porcentagem de reinserção. É, realmente, obrigado aí pela resposta. Também acho que seria um caminho positivo mesmo. mais alguma? Boa tarde, Natália. Não, eu queria fazer um comentário, né, eu sou a Natália, eu sou estudante ainda de arquitetura, eu faço meu curso na Universidade Federal de Santa Catarina. O que me chamou atenção para vir assistir essa sessão livre foi porque quando eu entrei como caloura teve uma apresentação de TCC que era referente a edifício penal, assim, né, não era necessariamente um presídio, mas era nessa ideia assim de reinserção e aquilo para mim já foi um choque, assim, né, porque eu como caloura não esperava essa discussão dentro do curso, como o André comentou, nunca tinha passado pela minha cabeça, que a arquitetura entrava, entraria nesse viés, né, e aí o que me chamou atenção assim para participar no evento dessa sessão foi porque com a pandemia, né, quando a gente fala dessa questão de edificações especiais, com a questão da pandemia, a gente começou a discutir muito mais uma ideia que já existia, mas que era a questão da humanização dos espaços de saúde, né, e aí quando a gente pensa, assim, nessas outras esferas de edificações especiais, como vocês trouxeram aqui do núcleo de pesquisa, né, a questão do edifício penal, eu achei, assim, incrível, né, pensar que essa humanização, ela deve estar presente em todos os edifícios públicos, inclusive no edifício, né, penal, e quando você faz a apresentação ali da coleta de dados, e depois fala sobre os elementos e fala das questões funcionais, também no primeiro momento quando fala, quando cita no primeiro momento a parte funcional, eu pensei mais a questão do desempenho, conforto, né, e aí quando você traz a tabela aparece ali a preservação à vida, cenário social, ambiente de saúde, então, assim, eu achei fantástico, acho até uma pena que tem tão poucas pessoas na sala, porque acho que essa discussão merece muito ser ampliada, né, muito relevante, assim, e eu achei ótimo que a Sarah perguntou sobre a disponibilização do material, porque eu também fiquei bem curiosa, inclusive entrei aqui já no site do SAC, estava dando uma olhada, e eu ia perguntar para vocês como que funciona, assim, porque eu dei uma olhadinha rápida ali no site, eu vi que ele está meio que em construção, né? É, e na verdade o site mesmo vai ser lançado agora em março, esse site que está aí é temporário, o site mesmo está sendo finalizado, nós já estamos com ele programado, mas ele deve ser lançado agora em março, esse site está muito defasado. Entendi, não, vou estar acompanhando, então, o trabalho pelo site, mas agradecer mesmo, achei bem legal, assim, para mim, assim, foi bem impactante todas as informações que vocês trouxeram. Que bom! Mas vocês sabem? Eu queria fazer uma observação, em 2004, 2003, eu fiz uma palestra no Sinduscom do Distrito Federal sobre gestão de resíduos em canteiros de obra. Tinham três pessoas sentadas na palestra. E, em 2013, eu fiz a mesma palestra, tinha mais ou menos 80 pessoas sentadas na palestra. Então, assim, a gente, quando trabalha com inovação, para nós que trabalhamos com inovação, mesmo que não tenha pessoa alguma, a gente sabe que aquilo demora para germinar. e a edificação penal, quando eu comecei a trabalhar dentro da faculdade de arquitetura com edificação penal, uma pessoa da direção me chamou e perguntou se eu realmente tinha certeza que eu ia trabalhar com edificação penal, porque arquiteto não deveria fazer projeto de edificação penal. E a minha resposta foi muito respeitosamente, eu disse o seguinte, primeira coisa, existe uma lei que me dá autonomia, que eu trato o que eu quiser dentro de arquitetura, então eu vou tratar a arquitetura penal. Segundo, se não é para arquiteto trabalhar com arquitetura penal, é para quem? Se nós, arquitetos, não pudermos dar soluções para arquitetura penal, é para quem? Então, assim, isso foi em 2013, nós estamos em 2021, é pouco tempo, no Brasil, nós temos um período para que ideias inovadoras possam começar a germinar de 10 a 15 anos, então está no prazo. Eu acho de suma importância essa sua fala, principalmente nessa sala com a gente que é tão jovem, eu acho que a gente é de uma geração muito ansiosa, a gente quer trabalhar e quer ver o resultado logo, então acho que essas falas nos acalmam de perceber que existe um caminho, que está tudo bem. é, para você ter, se você for pensar bem, o PISAC nasceu, a ideia do PISAC nasceu em 2005, a ideia minha e a minha busca pelo PISAC nasceu em 2005, em 2009, nós encontramos as quatro instituições, em 2014, veio o primeiro dinheiro, o plano de trabalho estava pronto, nós estamos em 2021, a professora Luciana hoje é coordenadora dentro de uma linha do PISAC, hoje nós temos o quê? Nós temos 80 pesquisadores, então, assim, é um processo, o que a gente precisa entender é que o desenvolvimento da inovação não é, às vezes, nem a inovação em si, mas é o processo de você chegar lá. Se não, você não faz. Se não, você não fica, não caminha esse caminho. Quanto mais dentro das universidades federais brasileiras. Natália, professora, se a sócia me permite. Claro. Natália, aí na, você falou que eu fosse a edição da Catarina, no pós-arque da UFSC, na semana passada teve uma qualificação de mestrado sobre esse tema, tem alguém trabalhando edificação penal aí, a aluna é a Carolina Oliveira da Silva, procura que você pode achar o orientador dela, se te interessar. Vou procurar, talvez tenha sido até ela que fez o TCC que eu assisti, considerando o tempo todo o curso. Mas ela já está no mestrado, já está qualificando aqui no mestrado. Sim, obrigada. E André, a minha vida inteira trabalhei com escolas, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em escolas, e queria continuar trabalhando, mas mediante esse desafio da edificação penal, o que me move é tentar promover alguma melhoria nesse ambiente, buscar, de certa forma, conseguir colaborar num projeto que promova algum tipo de melhoria. Porque a gente sabe que por mais que essa pessoa esteja lá numa situação punitiva, ela é um ser humano. Então, é isso que nos move também, além de outras coisas, além do bichinho da inovação que a professora Raquel falou. Poxa, muito legal. Meus parabéns ao trabalho de vocês mesmo. Foi incrível essa sessão. Que bom. Muito bom. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Muito obrigada por terem vindo e espero encontrá-los. E fiquem mesmo de olho no Pisaque, quem sabe vocês não vêm trabalhar com a gente, né, professora Luciane? Tem sempre espaço. Ok. Tchau para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto